Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje, trago o último capítulo de Liga da Justiça vs Godzilla vs Kong. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Dez minutos atrás, é quando vemos Lois assistindo toda aquela batalha. E ela fala. Diana, Hal, alguém me diga o que aconteceu com o Superman? Furiosa, ela começa a bater nos controles, enquanto grita. Droga, onde está o Clark? Então, ela nota um brilho bem ao seu lado. É quando vemos Superman aparecendo. E ele a chama, enquanto ela grita. Clark, é você mesmo? E extremamente irradiado, Superman fala. Sou eu. Está tudo bem? Ela o abraça, enquanto pergunta. Nós, nós pensamos que você estava morto. E Superman fala. Foi bem ruim. Mas eu pude ouvir pedaços das conversas de vocês. E Lois fala. Então, o que realmente aconteceu? No minuto você estava aqui, no outro... Você se foi? É quando vemos a cena de Batman e Ciborgue conversando ao lado do corpo de Superman. E a narração de Clark nos fala. Eu devo a minha vida ao Batman e ao Ciborgue. Eles transformaram o teletransportador da Torre de Vigia em um tubo de lança improvisado. Então, me transportou para o Sol, que recarregou minhas células com energia solar. Clark, extremamente feliz, Lois fala. Está bem mais do que recarregado. E Superman fala. De fato. Então, sorrindo, Clark fala para ela. Lois, é... Você quer casar comigo? Então, ela o beija enquanto fala. Obviamente. E prossegue falando. Mas só depois que você cuidar dessa bagunça, você perdeu muita coisa? Deixa eu te contar. Agora, vemos o Exterminador e a Mulher Leopardo procurando o Homem dos Brinquedos. E o Exterminador fala. No minuto ele estava na multidão e... No seguinte ele não estava mais. E a Mulher Leopardo fala. Mas é aqui que a sua trilha termina. Como pode ser? E o Exterminador continua falando. Isso não está bem claro. Mas é que fala. Que ele está por aqui. O vídeo mostra ele falando consigo mesmo. E a Mulher Leopardo fala. Parece estranho. O que você está dizendo? E o Exterminador fala. Ele estava falando algo sobre... O meu adorável animal de estimação. E vemos no vídeo do tablet. O Homem dos Brinquedos. No meio da multidão. Enquanto fala. Meu adorável animal de estimação. Está se movendo e eu não posso ver. Droga. Eu gostaria de ter uma visão melhor. E logo. Ele desaparece no vídeo. Então. A Mulher Leopardo grita. Eu o encontrei. E vemos. O Homem dos Brinquedos esmagado pelo pé do Godzilla. E a Mulher Leopardo fala. Ele está aqui. Ou pelo menos o que sobrou dele. E o Exterminador fala. E onde está a Pedra dos Sonhos? E a Mulher Leopardo fala. Não sei. Mas é melhor encontrarmos logo. Ou... Isso vai acabar muito ruim para todos nós. Então. Vemos a tremenda batalha. Entre os monstros. Mechagodzilla. Batman. Kong e os heróis. A batalha é intensa. Causando extrema destruição. E a Moça Maravilha fala. Olhando para o enorme monstro. Skullcrawler que apareceu. Eu não posso acreditar. Olha o tamanho dessa coisa. E Diana fala. Também estamos em menor número. Por isso precisamos nos organizar. Então. Kong parte para cima daquele enorme monstro. E a narração de Diana nos fala. Concentre-se em um de cada vez. Se pudermos parar os menores. Talvez Kong possa segurar. Até conseguirmos ajudá-lo. E vemos o enorme robô do Batman. Dando um soco. No Mechagodzilla. Agora. Vemos Hal Jordan. Lamentando. A morte de Guy. E John Stuart fala. Hal. Não temos tempo para luto. Precisamos nos organizar novamente. E Caio fala. John está certo. Jessica vamos. E vemos Jessica. Tentando acordar mutando. Enquanto dá algo para ele cheirar. Ela fala. Um segundo. Precisamos de todos os heróis de tamanho gigante. Que podemos obter. E ao acordar. Mutando fala. Uau. Isso tem um cheiro horrível. E Jessica fala. Sais de cheiros de emergência. E Mutando fala. Cheira a cloro. E... Cachorro quente? Então. Vemos Hal Jordan. Extremamente furioso. Enquanto John Stuart fala. Temos que ir. Eles realmente precisam de nós. E Hal Jordan fala. O anel dele se foi. E John fala. Hal. E cada vez mais furioso. Hal Jordan fala. Eu sei. Então. Vemos a luta entre Kong. E aquele enorme Skullcrawler. Ele é bem maior do que Kong. Porém. Berremote. O derruba com uma cabeçada. Enquanto isso. Kong aproveita. Para tentar. Quebrar. A cabeça do monstro. Logo. Ele vê outros braços enormes e verdes. É quando vemos Mutando. Transformado em um enorme macaco. E ele sorrindo fala. Eu te ajudo grandalhão. Porém. Surpreendidos. Pelos Skullcrawlers menores. Que derrubam os dois. Próximo deles. Vemos a Mulher Maravilha. E a Supergirl. Segurando Skullcrawler. Pelo pescoço. Com o laço da verdade. E Diana grita. Preparada. E Cara fala. Preparada. As duas. Puxam a corda com toda a força. Quebrando o pescoço. Daquele enorme monstro. E Diana fala. Um a menos. E cara escuta Batman falando. Cara precisamos de ajuda aqui. Não somos agentes o suficiente. Para lidar com vários ataques. Então. Vemos o enorme robô de Batman. Sendo atacado por um Skullcrawler. Em um dos seus braços. E o Mechagodzilla. Atirando mísseis nele. Supergirl. Chega em alta velocidade. Usando sua visão de calor no monstro. E Batman fala. Obrigado cara. E Cyborg fala. Que entrada. Novamente. O Mechagodzilla. Se prepara para atacar. O robô de Batman. Saltando para cima do mesmo. Tentando dar um soco nele. O fazendo tombar. E Batman fala. A função do motor parou. Estamos offline. E Cyborg fala. Estou trabalhando nisso. Eu preciso de mais energia. Eu. E Flash fala. E eu estou trabalhando nisso. E Cyborg complementa. Agradeço o entusiasmo. Mas. Preciso de mais tempo. E Batman fala. Estamos sem tempo. E Cyborg fala. Só me dê mais um segundo. Agora. Cinco minutos atrás. Sede da legião do mal. É quando vemos Superman voando até lá. Enquanto Lois fala pelo rádio. Mercy Graves. Diz que estão todos em metrópolis. Por isso não deve haver surpresas para você. Não que isso importe muito. Superman. Salva a Billy. Enquanto Billy fala. Superman? Mas como? E Superman fala. Com a ajuda dos meus amigos. Então. E muito feliz. Billy abraça Superman e fala. Eu sinto muito cara. É tudo minha culpa. Eu não queria bagunçar as coisas para você. Eu só fiquei tão surpreso no momento. E... Quero dizer. Godzile é tão gigante. Nós somos como mosquitos para ele. E sorrindo Superman fala. Está bem Billy. Você estava apenas tentando ajudar. Um conselho. Embora você use o Shazam. Quando estiver em situações de combate. E ele faz uma pausa. E em outro local. Voando ele fala. Te encontro em metrópolis. E Shazam fala. Onde você está indo? E Superman fala. Tenho mais uma parada para fazer. E ele aumenta sua velocidade. Enquanto vai bem ao fundo do mar. E de volta a batalha. Vemos o robô de Batman. Estendido ao chão. Enquanto o Batman fala. Estamos sem tempo. E Cyborg fala. Só me dê mais um segundo. E eles são surpreendidos. Com Shazam. Chegando e dando a tremenda pancada no Mechagodzilla. O fazendo lançar o seu laser. Em um Skullcrawler. Que estava ao seu lado. E ao ver Shazam. Cyborg fala. Estamos de volta. E Flash sorrindo fala. Sim. Valeu Shazam. E Batman fala. Obrigado pela ajuda. E aquela enorme estrutura começa a se erguer. Enquanto o Batman fala. Nós temos cinco metas. Chegando até nós. E ainda não podemos mandá-los de volta. É quando vemos. Um construto enorme de um robô. Feito pelos Lanternas Verdes. E um deles fala. Nós ajudamos vocês. Shield Arm. É o melhor que nós podemos fazer. Então curta o tempo. E Batman fala. Isso funciona para nós. Cubra as minhas costas. E um dos Lanternas fala. Parece bom. Logo. Vemos a Mulher Maravilha. A Moça Maravilha. E Shazam. Segurando o berremote. E o derrubando com toda a força. O tirando de combate. Supergirl. Usa sua visão de calor. E quebra as pernas de Scylla. Enquanto fala. Scylla caiu. E Robin fala. Obrigado Supergirl. Porém. Ela se distrai. E leva uma tremenda pancada de gigante. Mas jogando longe. E no fundo do mar. Vemos Superman. Indo até Godzilla. Que se prepara para atacá-lo. E Superman fala. Você pode não compreender minhas palavras mais. Eu quero que saiba. Que eu entendo porque você me atacou. Você precisava. Preservar a ordem natural. E ser transportado para um mundo de metas. Não é algo que você pediu. Eu sinto muito por isso. E ajudarei você a voltar para casa. Então. Godzilla tenta acertá-lo. Com sua baforada atômica. Porém. Superman se esquiva. Enquanto fala. Não dessa vez. E dá uma tremenda pancada. Na cabeça de Godzilla. O fazendo tombar. E Clark fala. Eu não estou aqui para uma revanche. Ele vai até o pé de Godzilla. E retira. O pino que o segurava. E Clark fala. Enquanto Godzilla começa a se preparar. Para atacá-lo novamente. Eu só preciso deixar você louco o suficiente. Para me seguir. Então. Godzilla tenta novamente atacá-lo. E Superman fala. Enquanto se esquiva. Eu lamento deixá-lo irritado. Mas nós dois temos negócios inacabados. E de volta a batalha em Metrópolis. Vemos Kong. Segurando. Aquele enorme Skullcrawler. Mutano. Quebrando o pescoço. De um Skullcrawler menor. Porém. Kong é agarrado pelo pescoço. Pelo rabo. Do gigante Skullcrawler. E Mutano fala. Tentando ajudá-lo. Deixe ele seu lagarto. Com cara de serpente feio. Porém. Mutano leva uma pancada. Do Mechagodzilla. E abaixo deles. Batgirl fala. Só estamos pedindo para ser pisados aqui. E Batwoman fala. Mas a Liga dos Assassinos não parece se importar. Batgirl complementa. Eles nunca tiveram consideração pela vida humana. Incluindo os seus. É quando vemos. Elas lutando contra vários ninjas. Enquanto Batwoman fala. Se concentrem no presente. E não se segure. Eles estão testando a nossa força de vontade. Não podemos quebrar. É quando ela nota. Que o anel de Guy Gardner passa voando. Indo para o dedo de Kong. O transformando. Em um lanterna verde. Kong. Cria seu próprio machado. E corta o rabo do Skullcrawler. Se libertando. Os Skullcrawlers menores. Partem para cima deles. E Diana fala. Precisamos desarmar Lex. E McGodzilla. E Shazam fala. O que você acha da gente arrancar os braços deles? Vamos? E a Moça Maravilha fala. Na verdade. Isso é uma ótima ideia. E Supergirl fala. Billy e eu. Vamos para a esquerda. E vocês tomam o direito certo? Enquanto agarram dos braços do Mechagodzilla. Faça um desejo senhor lutor. E os quatro. Arrancam os braços do Mechagodzilla. Enquanto o enorme robô Batman. Corre para cima dele. O erguendo. E quebrando suas costas. Com uma ajoelhada. Porém. Ele se distrai enquanto fala. Bom trabalho. Menos um. Aquele gigante Skullcrawler. Agarra a barriga do enorme robô. E o parte ao meio. O jogando no chão. Kong. Vendo aquilo. Fica furioso. Mas quando tudo parece piorar. Um enorme portal. Aparece entre eles. E Godzilla. Aparece bem atrás do Superman. Enquanto Superman fala. Aqui vamos nós. Godzilla. Vê aquele enorme Skullcrawler. E parte para cima dele. Enquanto Superman fala. Eu sabia que você tinha algo a fazer sobre isso. Godzilla. Começa a atacar. O Skullcrawler gigante. Enquanto usa sua baforada. Superman. Usa sua visão de calor. E Shazam. Usa seus poderes elétricos. Kara. Usa seu super sopro. Para congelar a cabeça do monstro. Superman. Usa sua visão de calor. Para tentar quebrar aquela carapaça. E Kong. Pula com toda a força. Segurando seu machado. E enfincando bem na cabeça do monstro. O matando na hora. E vemos. A vitória deles. Enquanto Godzilla. Urra. Com toda a força. O anel deixa o dedo de Kong. Batalha vencida. E Supergirl fala. Kau. E Superman fala. Que bom ver você cara. Lex. E Hazal Go. E o resto da legião. Já estão acabados. E Diana fala. E a pedra dos sonhos. O homem dos brinquedos. Não está em lugar nenhum. E Superman fala. O homem dos brinquedos. Está morto. Esmagado pelo pé do Godzilla. Ouvir a mulher leopardo. Falando que ele morreu. E discutindo. Enquanto eu vinha pelo caminho. E ele mostra. A pedra dos sonhos. Enquanto fala. Aqui está. A pedra dos sonhos. Eu cuidarei de levar os titãs. De volta para casa. E Cyborg fala. Ok mais. Onde você encontrou isso? E Superman fala. No pé do Godzilla. E Flash fala. Então deixe-me ver se eu entendi. Godzilla passou por cima do homem dos brinquedos. No momento em que ele chegou aqui. E Cyborg fala. E a todopoderosa pedra mágica do desejo. Que levou todos esses titãs ao nosso mundo. Estava presa no pé dele o tempo todo. E Flash fala. Essa pode ser a semana mais estranha que nós já tivemos. E Batman complementa. De fato. Agora. Vemos Godzilla. E Kong. Desaparecendo dali. Enquanto Superman fala. Estes são os últimos deles. E... E ele fala. Muito triste para os lanternas. Eu sinto muito pelo Guy. Eu gostava dele. Ele era... E Rao fala. Difícil de alguém gostar. E Kyle fala. Um gosto adquirido. Então. Vamos Super Grimm. Chegando com Lex. Enquanto ela fala. Aqui está o último da legião. O seu líder. E Superman fala. Luto. Apesar do comportamento infeliz do homem dos brinquedos. A responsabilidade cai sobre você. Faça um favor a você mesmo. E ao resto do mundo. E fique fora da minha fortaleza. Ela não é uma loja de brinquedos para você. E tempos depois. Vemos Clark e Lois. Acampando. Enquanto Clark fala. Me desculpe. Nós não tiramos férias Lois. E Lois fala. Isso ainda vai acontecer. E sorrindo Clark fala. Certo. Só não tenho certeza de quando. E sorrindo novamente. Lois fala. Depois do casamento. Então. Muito feliz Clark fala. Nossa lua de mel. Você sabe que eu posso levá-la à lua. Se você quiser ver. E Lois fala. A vista da torre de vigia. Era bastante linda. E Clark fala. Isso é justo. E sorrindo Lois fala. Bela pedra hein. Enquanto mostra o anel. Que Clark lhe deu. E Clark. Muito feliz. Fala. Você está pronto para ser. A senhora super. E ela o abraça. E beija. Enquanto fala. Eu estou pronto. Fim da história. Então galera. O que acharam da história completa. Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu.